E aí, eu sou o Patrick Gasparetto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou percorrer 133 quilômetros de trilha na Serra da Canastra. Nosso objetivo principal é acelerar nos quatro cantos da canastra e conhecer o ponto mais famoso daqui. Quem vai nos guiar nesse rolê é meu amigo Túlio Malta, da Bigode Experience. Passamos por rios, pedras e paisagens incríveis. Vamos nessa, acelerar na trilha mais famosa do Brasil. E logo cedo, antes de ir pra trilha, percebi que meu pneu estava totalmente vazio. E lembrando, esse vídeo é o segundo episódio do rolê na Serra da Canastra. Se ainda não viu o episódio anterior, ele vai estar no card acima e na descrição. E vamos subir a Serra Quebrada, que é uma especial que o Sertões passou em 2012. O louco, cara. Então, marcha. Mas vamos embora que vocês vão curtir. Vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos nessa. Primeira vez que eu estou na Serra da Canastra, galera. Tudo novo pra mim aqui também. Onde é que a gente chegou aqui? Não sei. Chegando no lugar que é exclusivo, Bigode Experience. Vamos ver, mas só vamos deixar claro que o Bigode, que é o Túlio, ele é nativo daqui, né, Túlio? Por isso você conhece o lugar. O que acontece? A Serra da Canastra tem vários lugares que você não pode andar. E o Túlio conhece todos os lugares que a gente pode andar. Então, todos os lugares que a gente está indo aqui é legalizado, não tem problema nenhum de andar, né, Túlio? Não tem problema nenhum. Aqui a gente tem a área protetiva, né, por um órgão federal, que é o ICMBio. Então, ele demarcou alguns lugares onde não pode ter a prática do motociclismo. Então, a gente tenta, tenta não, né, a gente faz com que não passe, ultrapasse esses limites. A Serra é muito grande. É muito grande, tem uma. Tem lugar pra todo mundo. Aham. Porteira, outra porteira. 695 porteira. É verdade. Tem pedra pra todo lado. Olha que campo lindo, cara. Olha, olha que campo bonito. Vamos lá. Eu não assumo esse B.O. Vamos arrumar. Ô, Túlio, falar pra você, uma vez no Enduro Independência, eu andei em Lavras, cara. Exatamente igual a esse lugar que eu tô aqui agora. Você tá vendo que as pedras são de ferido? Hã? Mais porosa. Parece pedra de piscina, né? Mas isso aqui não existia, não. Isso aqui era o trigo. É, arrumou uma porteira do Tino. Aqui, ô, Gaspar, tá vendo o trilhozinho aqui, ó? Aham. Era só o trilhozinho. Com a boca a nossa brincadeira. Mas tá bom ainda. É isso. Galera, tá dentro do Windows agora. Galera de antigamente, aí vai ver, aquele papel de paredes do Windows, que era um monte de montanha verde, aí, ó. Tá bom dentro. Isso é Brasil, galera, ó. As trilhas da canasta, galera, a maior parte dela, faz tudo, na verdade. É tudo aberto, assim, ó. Esvalha aqui, tudo é poços cristalinos, entendeu? Não sei como é que tá de água aí. E aqui a gente vai pro cemitério, pra descer o cemitério. Desce o zumbi. O que eu tô pensando? Olha o nome da trilha, cemitério, mano. Se a gente for aqui, a gente desce pra Havanda. Ah, nós temos que conhecer essa Havanda aí, né? Só que não pega o cemitério, entendeu? O cemitério é uma descida tradicional, mas muito ruim pra descer. Entendeu? E aqui é um rolê mais tocado pra chegar na Havanda. Chegou na Havanda, aí nós começamos a pegar a trilha. Só que eu acho legal a gente aqui, porque o que que é o negócio? É vocês conhecerem tudo também, entendeu? É, eu quero conhecer, aham. A próxima vez que vocês vêm, aí nós entra só nos buracos. Tá. Aí não tem jeito. Cemitério, a gente não vai. Aí o cemitério não vai, porque o cemitério é o seguinte. Se a gente descer o cemitério aqui, a gente sobe, volta, pega a Havanda voltando. Aqui a gente chega na Havanda e sobe as trilhas que fazem pro lado de lá, entendeu? Então vamos. Vamos na próxima, nós conhecemos os outros lugares que não deu pra ir. É, vamos fazer uma travessinha. A galera fala, aqui é gigantesco. Nem quem mora aqui consegue andar em tudo, né? Não, assim, eu preciso conhecer toda a localidade da serra, entendeu? Eu vou levando os cemitérios uns quatro quintos. Tá, então bora. Entendeu? Meu nome teria do cemitério. E a outra, esse é o que do infarto? Do infarto. Nossa, ele fica um monte de água na minha bota. Tô quase mandando aqui, Daniel. Então, mano, tava vendo. É, que é falta ver um buraco ali. Se eu errar, tô fudido. Pera aí, que escapou meu pé escorregando aqui. É, mano. Olha a chapa. Mais vinda, Pequa! Galera, olha o tamanho daquele murro lá, velho. Bom, e aquele murro ali, velho? Aquele é a morte certa. Nós vamos descer lá. É, doida. Não vai dar não. Cadê a vanda? Cadê a vanda? Ali, ó. Onde tá aquela árvore grande ali? Aquela fazendinha ali, entendeu? Aquilo ali é a vanda, velho? É, aquilo ali é a vanda. A vanda é o bar, sou. O restaurante. Ah, é? É, olha. Tem coxinha lá. Eu tô com fome. Eu preciso de comer. Então, vamos lá comer um baconzinho. Lá, é como se fosse uma estradinha dessa aqui. Aham. Numa crise do paredão. Onde que eu morro das importadas tá lá na frente, tá vendo? Ah, é? Daqui dá pra você ver. Ele tá lá na frente, tá vendo? Tô vendo. Então, nós vamos pegar o buraco da negra lá pro lado de lá. Nós vamos andar muita trilha. Sem parar, ininterrupto. Então, vamos ali pra vocês. Eu trouxe eles pra conhecer a vanda. Vamos, vamos lá ver essa vanda. Aí, galera. Finalmente conheci a vanda, velho. Pousada vanda. Muito famosa essa pousada, galera. Olha aí, ó. Essa é a vanda, ó. Pra quem não conhecia também. Galera, sempre vem aqui, velho. Pra comer, beber. Galera, já chegamos aqui na vanda. Almoçamos já. Almoço top demais. E olha só. A gente vai ter que comprar mais gasolina. Cada garrafinha dessa aqui custa 20 reais. E aí, a gente tá comprando aqui. Porque não existe posto aqui no meio da Serra da Canasta. Então, os lugares, os restaurantes vendem gasolina. Então, a gente pagou 20 reais nesse litro aqui de gasolina. Já colocamos nas motos pra a gente poder continuar. No comecinho do vídeo que o meu pneu tá com um furinho pequeno, velho. Já murchou de novo. Não, agora tá com 40. É, doido, homem. 40 ali, tá doido? Não. Mas vai murchando, né? É, vai murchando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ué, que aconteceu? Não posso continuar, velho. Ô, é, fecha aí a gasolina, vai com a água toda. Tá doendo, mano. Tá vazando a gasolina aqui, mano. Ai, que burro. Nossa, bem na hora. Eu queria subir aqui. Pedrinha do serrote, galera. Ai, que penhaca do lado, galera. Olha isso, olha só. Mano do céu, velho. Saiu aqui na era. É verdade. A roda retrasou ali. Pode parar, tem que ir nem barro só. Mano do céu, né? Mano do céu. Aparei bem Só pedra, mas não botar o pé no chão Botar o pé no chão é foda Meu Deus do céu Nossa senhora Rapaz, é pedra em cima de outra pedra em cima de outra pedrona Tá gravando? Tá Tá só começando Olha isso Cai aqui já era Bati o cassino que tá ali Deu uma dobra Respira de boa Isso Respira pelo nariz e solta pela boca Tá com umas 10 vezes, assim, um ritmo, mesmo ritmo É mano, não é o cansaço Claro que é, mas tá vermelho igual a um fogo Não, eu tô cansado, mas o problema é a comida O problema é o baço, cada buraco dá uma dor absurda Já tiveram um open seat? Não, todo mundo tem open seat Meu Deus do céu Acho que é melhor por ali, mano Escorreguei, mano E eu vim na marcha errada também, velho Vamos ver, agora os meninos vão chorar aqui, hein Olha o bigode, olha o bigode Olha o rider pegando o desvio, olha, no desvio Olha a energia Vai ter que jogar onde eu joguei Vai ter que jogar onde eu joguei Ô, Túlio Joga nesse trio aqui, olha Não, não, vou subir pelo degrau Que degrau? Direito Tá doido, Túlio Olha, é pedra A corrente A corrente, a corrente Falt! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Olha galera, isso aqui que é o borrodasinho portada Rapaz, eu vou falar pra você Peguei uns 400 por hora nessa estrada aí Nossa, tá tudo lascado esse morro, velho Tá louco, homem? Não, tá arregaçado isso aqui Quem que sabe isso aqui? Não sei Que jeito? Do jeito que tá aqui? Eu não assumo esse biólogo Não, agora não sabe mais Já subiu, subiu Isso é uma infelicidade Ixi, galera, tá tudo lascado aqui, velho Não, mano, você pode parar aqui Você já pode deixar ela aqui Que na hora que ela chegar lá embaixo Ela só vai estar o... É verdade Do jeito que tá aqui? Rapaz, vem aqui ver Não, vem aqui Antes, no começo, devia ser top isso aqui, velho Galera, você não tem noção do que é isso aqui, não, velho Dizem que antigamente era legal de brincar nesse morro aí Mas ele tá tudo fodido agora Olha, cheio de erosão Pra lá ou pra cá? Qual que é mais da hora? Aqui é pior Qual que você vai? É pior Então vamos Olha esse lugar, galera Que pegado Olha esse dona braba, galera Você tá doido Na Goplau não dá pra ver direito, eu acho Mas é uma das mais inclinadas até agora Eita bexiga Meu Deus do céu Não freia não, velho Tá pega, moço Tá doido, homem Pega, freia Pega, freia Pega, freia Olha, deve ser devagar Solta, solta, solta Solta ela Solta ela Aê O bagulho é louco, velho Solta o ônibus Tem noção do quanto é ígrio Aquela descida ali, cara A Goplau não mostra a profundidade Então não dá pra ver muito bem O que é subida e descida, né Mas é insana, velho Se um dia vocês passearem por ali Vocês vão ver É isso aí É isso aí Vamos lá. top né velho, minha expressão é muito dura velho, nossa senhora, tem uma aguinha aí não, de alguma cachoeira para não beber, aí galera, a gente vai fazer uma trilha agora que chama junção, que é literalmente a junção de uma serra na outra, estamos indo para lá. É pegar o trim certo, não é acelerar tudo, de qualquer jeito não. E lá vem o Ryder com sua moto. Pé na pedaleira, um pé na pedaleira Ryder. Quase quebrei meu manete velho. Quem é liso nessa aqui ó. Embala o pé na pedaleira Denner. E aí galera, meu pneu ó, tá no zero ó, furou. Já tá furado aí de ontem, mas não consegui arrumar lugar para arrumar, tá no zero aí, deixa aí sim. Pode beber água daí velho? Não sei, água mais pura da vida. É, vou beber água daqui também então. Coisa boa! Você vai mandar nós no mar de pedra. Se quiser, nós tiramos a cara do seu. Tira ali. Não sei lá. Não sei lá, tá uma peça. Não sei lá. Mas não sei lá. E aí Então não é essa, galera, o Heidegger já está morrendo de coisa o tal do risco branco nossa milhares de grau e olha só galera tô de pneu furado hein ela tá no aro da até dó passar nessas pedras eu acho que não tava fazendo nada não tá gravando minha câmera galera acabei de ficar um capote sinistro ali no lugar liso não tava gravando uma estradinha assim escorregou minha frente eu fui esquiando assim no chão tava gravando cara eu parei que eu parei bem na hora porque eu tô sem bateria mano é última tá com 14 por cento nossa ninguém gravou galera mas é isso deve um capotão se você botou as marcas só tô achando ela tá ficando sem gasolina velho tá não a minha tem um pouco ainda a chuva né pegar a chuva velho esse foi o último dia na Serra da Canastra nós ficamos dois dias lá infelizmente não deu para conhecer todas as trilhas mas eu prometo para vocês que eu vou voltar e conhecer mais e mostrar para vocês até a próxima